Olá, eu sou a Ligiane Ciola do Fato Maringá e hoje nós vamos até Curitiba para falar de comunicação, tecnologia e governo do Paraná. Nós vamos falar da Selecar, com o número 1, o presidente, doutor Neandro Vitorino de Moura. Seja bem-vindo ao nosso portal Fato Maringá. Bom dia, obrigado pelo convite, uma honra, uma alegria poder conversar com vocês hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que informar para o nosso leitor, que muita gente faz confusão, parece banal, mas não é, as pessoas confundem Celepar com Sanepar. Infelizmente, ainda falta essa informação. Vamos explicar para o nosso leitor qual é o papel da Celepar para os municípios e para os paranaenses. Sim, legal, muito importante mesmo. Eu sempre falo aqui que minha mãe, quando eu entrei na Celepar, levou uns três meses para entender que eu estava na Celepar e não na Sanepar. Me confunde mesmo. Hoje, nós temos três grandes estatais no estado. A Sanepar, a Copel, que é a companhia de saneamento, a companhia de energia elétrica, e a Celepar, que é a companhia de tecnologia da informação e comunicação. A Celepar é a primeira empresa pública de tecnologia do país. É pioneira. Hoje, conta com mais de 1.100 funcionários. Estamos com 10 regionais espalhados pelo estado para atender, acontentam todas as nossas secretarias. A gente atende municípios. Então, é uma empresa hoje que entrega tecnologia. Certo. Eu me lembro que é a primeira vez que eu tive a oportunidade de ouvir falar da Celepar. Não faz muito tempo, porque eu fiquei muito tempo fora do Brasil. Foi em 2019, no encontro, que o senhor ainda não era o presidente. Era uma outra pessoa, era aqui de Maringá. E a gente veio explicar para a população, para os presidentes que fazem parte da Mosep, do programa do Paraná Cidade, que até o banheiro a gente pode saber aonde está dentro de um programa super tecnológico. Fala um pouquinho dessa tecnologia do Paraná Cidade, né? E como que ele pode ajudar a população. Sim. Tem uma plataforma que foi desenvolvida que chama-se Paraná Cedro Interativo. É um portal de geoprocessamento. Essa ferramenta já está há quase 10 anos sendo desenvolvida pelo Paraná Cidade. E hoje ela tem uma plataforma aberta de dados, onde pode consultar muita coisa lá dentro, sabe? Desde calçada, desde arruamento, quadras, posteamento, vegetação. Então, são dados importantíssimos, né? O Paraná Cidade hoje é um braço técnico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano para o planejamento de desenvolvimento do nosso estado, das cidades. E é uma ferramenta muito importante para o prefeito também, né? Ele tem informações valiosíssimas para ele conseguir fazer um planejamento de desenvolvimento do seu município. É uma ferramenta que tem hoje até pluguinhos de integração. Então, algumas empresas podem consumir dados para poder fazer inteligência, devolver isso para o mercado. É uma ferramenta que vale muito a pena se utilizar. E de que forma a Celepar trabalhou neste, podemos dizer, neste ano crítico da pandemia? O que ela trouxe de importante para a população? Veja, a gente recebeu a missão do governador já no início da gestão de transformar o estado do Paraná em um estado inovador, um estado mais moderno, um estado menos burocrático. Ele sempre comenta muito que a máquina pública está lá nos anos 70, nos anos 80. Então, a gente já vinha a um trabalho forte de transformação digital do estado. Isso no início de 2019. Isso foi ótimo porque a gente sentiu um pouco menos o impacto da pandemia porque já tinha muitos serviços digitalizados. Por exemplo, a plataforma PIA, Paraná Inteligência Artificial, hoje conta com mais de 650 serviços dentro da plataforma. O grande desafio no começo, foi lá em março do ano passado, 2020. O primeiro grande desafio foi como é que a gente consegue fazer com que o estado não pare disponibilizando esse serviço com todo mundo trabalhando em casa. Então, o primeiro desafio foi o home office para o governo. Isso em questão de duas semanas, a gente conseguiu deixar todo o estado em home office e funcionando normalmente. Digo até que algumas secretarias, a própria CDPAR, até com mais performance. Claro, pelo sentimento das pessoas, da pandemia, mas isso trouxe até muito mais, acho que, vontade de entregar, vontade de fazer funcionar, que a gente sabia a dificuldade que as pessoas iriam passar durante esse período. E foram várias entregas. Vou dar um exemplo para a segunda via da carteira da identidade. Isso é um projeto pioneiro, que a pessoa consegue solicitar a sua segunda via totalmente online, solicitar a substituição da sua foto. Então, é uma maneira de a gente evitar que a pessoa saia, até para evitar aglomerações, rematrícula online, matrícula online. Então, vários serviços. A gente fez centenas de serviços para devolver o que a gente sempre fala que o cidadão tem de mais importante e que não se compra, que é o tempo. Então, a ideia é a gente desburocratizar para devolver o tempo. E um dos aplicativos que foram desenvolvidos também é o menor preço, né? Que o cidadão pode ver aonde comprar os seus produtos. Então, o cidadão acha que a CELEPA não está dentro da vida dela, mas está dentro da vida dela. Não é somente para os prefeitos, sim modalidades que podem facilitar a vida do cidadão. A ideia nossa de discurso, a gente sempre fala isso, né? O nosso cliente é o ente público, mas a nossa entrega é para o cidadão. Então, sempre que a gente desenvolve algo, a gente tem que pensar muito na facilidade, leveza e facilidade de uso. Quando a gente fala de tecnologias complexas, que muita gente desenvolve, blockchain, machine learning, a gente está falando para uma bolha. O cidadão não conhece nem precisa conhecer disso. Isso é background para a gente poder entregar um serviço a contento. O menor preço também já existia, era uma ferramenta que auxiliou muito. Eu usei no período da pandemia, lembra o começo que acabou máscara, acabou álcool em gel. E pelo menor preço, eu não procurei o menor preço. Eu procurei aonde tinha as notas emitidas de álcool em gel mais próximo de mim. Então, eu vi que tinha uma nota emitida numa farmácia há 15 minutos. Eu falei, opa, sim, alguém comprou há 15 minutos, lá deve ter álcool em gel ainda. Mas tem muitos exemplos dentro de casa mesmo, de pais que compravam remédios caros, e o pessoal vai lá e pesquisa e consegue 50% de desconto. Nós lançamos um outro aplicativo chamado Melhor Hora, que é para as pessoas verem a movimentação dos mercados e farmácias, para saber qual é o horário que está menos aglomerado de pessoas, que seria o melhor horário para ir no mercado, que também ajudou muito as pessoas. No começo era aquele alvoroço, tem que ir no mercado correndo, e na verdade todo mundo parou de trabalhar, mas se aglomerava dentro do mercado, em alguma farmácia. Então, o aplicativo ajudava a pessoa a ver qual era o horário de pico, e ela conseguia ter rotas alternativas. E esses aplicativos foram criados para facilitar, e são muito simples para as pessoas utilizarem, no seu celular ou no computador em casa também. Sim, essa é a ideia. Sempre coisas leves, fáceis, muito intuitivas. Se a gente pegar esse exemplo do menor preço, do melhor hora, é dois cliques, você já tem a informação que você precisa na palma da mão. Que maravilha. E tem outros setores que a Celebar vem trabalhando e vem desenvolvendo, como é o caso dos juízes, que vão adotar a partir dos próximos meses, o modelo da Celebar para agilizar a comunicação. Perfeito. A plataforma que vai ser utilizada é o e-protocolo. A gente faz um trabalho muito forte de papel zero, de tentar tirar o papel dos processos, isso agiliza, dá mais controle, dá mais segurança. E agora com a entrada dos juízes, vai facilitar muito, porque quando eram órgãos distintos, que não estavam dentro do governo e não utilizam o e-protocolo, necessariamente se tramitava o papel. Então agora essa integração dos órgãos vai facilitar muito a transparência, a agilidade, a desburocratização, e claro, ajudar o meio ambiente, que a gente não vai estar imprimindo muitos papéis, muitos papéis. Então vai ser um grande projeto também, de grande valia para o nosso estado. É, e nesse momento de pandemia, papel é bom evitar mesmo, né? É, uma mão para outra, melhor evitar. Uma outra coisa bem interessante que eu vi que vocês estão envolvendo e que nasce em Maringá, é o botão do pânico, né? Da violência, tudo que foi lançado na cidade de Maringá, vocês gostaram tanto e levaram isso para o governo do Paraná. Isso mesmo, foi lançado no último dia 12 de março, nós temos leis para cumprir, a lei Maria da Penha, aqui no estado nós temos a lei Salve Maria, da deputada Maria Lima, e a tecnologia novamente ajudando a auxiliar o cidadão, ajuda a polícia, ajuda a Secretaria de Segurança Pública, mas também o importante é que nós estamos dando agilidade para o cidadão. Mulheres que já têm hoje casos de violência, já têm registros de violência, então o aplicativo traz um único clique, ela consegue acionar a polícia para facilitar, até a gente sabe que muitas vezes não consegue nem acesso, a chamar alguém, mas às vezes dentro de um banheiro com o celular rapidinho, ela chama sem ninguém perceber. Perfeito. Ontem mesmo nós publicamos um material aqui no nosso site, sobre a polícia civil, que implanta o sistema online, que acelera a identificação por impressões digitais. É mais um trabalho para celebrar. Mais um trabalho. A parte de certificados digitais, a gente acredita que vai ser uma grande virada de chave para vários serviços públicos, para a gente facilitar a segurança e agilidade, que você garante que a pessoa que está do outro lado com a biometria é aquela pessoa. Muitas vezes, quando a gente fala de assinatura, a gente tem muitos casos de fraude de assinatura, de falsificação. Então, a gente tem feito várias frentes, a gente fechou um contrato com os cartórios agora, para que quando a pessoa vai fazer uma autenticação por verdadeiro, às vezes ela traz um documento falso e não tem como se identificar que o documento é falso. Agora, ela colocando a biometria, não tem como. Se ela levar qualquer documento falso, a biometria vai entregar ela. E essa ideia aqui da CESP coleta, é que quando as regionais da Polícia Civil precisavam fazer coletas biométricas, ainda era no papel. Aquela ideia do carimbinho, coloca no papel e precisa de um profissional especialista, para fazer essa análise, que é um papiloscopista, que daí tinha que ser mandado para Curitiba para esse especialista fazer análise. Então, agora a gente colocou o sistema integrado nas regionais, então ele já faz a coleta direto digital. Então, facilita e muito, agiliza, a segurança é muito maior e, mais uma vez, estamos tirando o papel da frente. Certo. A CELEPAR na comunicação, no agronegócio e na pandemia. Quais são os novos projetos para 2021? Olha, nós temos vários projetos grandes trabalhando. Um projeto que eu gosto muito de falar, que foi idealizado pela Controleria Geral do Estado, pelo doutor Raul, que é o projeto Orpia, que ele vai trazer muita segurança e transparência para os processos públicos. Nós estamos falando de um projeto chamado Olho Vivo, que é um projeto que vai fazer uma integração de câmeras no Estado, para a gente ter inteligência, não só de polícia, de trânsito fiscal. São projetos muito grandes que vão causar muito impacto. Mas, como a CELEPAR hoje atende todas as secretarias, eu poderia citar um ou dois grandes projetos por secretaria. Tem muita coisa, né? E, nesse momento de pandemia, o que o senhor ressalta de mais importante de um trabalho desenvolvido pela CELEPAR? Veja, a digitalização do serviço, essa desburocratização do serviço. Nós temos a nossa Just Separo hoje, que consegue abrir uma empresa em um dia totalmente online. Então, a gente conseguir tirar que a pessoa tenha que se locomover, que a pessoa tenha que sair de casa, que tenha o processo de esperar numa fila. Então, acho que a grande entrega que nós estamos fazendo, a cada dia a gente está tentando trazer um serviço para o mundo digital, eu acho que essa é a grande transformação. Falei no começo que a grande entrega que nós vamos fazer para o cidadão é ele ganhar tempo. Ele ter mais tempo para a sua vida social, para a sua vida profissional, não ter que pedir uma licença no trabalho para pegar uma fila, para pegar um documento ou para solicitar um documento, que é o pior. Muitas vezes, ele vai duas vezes na fila, que é uma para solicitar e uma para buscar. Então, o grande trabalho é essa missão que o governador nos deu. A transformação digital e a desburocratização do Estado. E qual é a sua satisfação? Eu vi no seu currículo que você passou pela Prefeitura de Pinhais, trabalhou também com municípios do Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo. E desde 2019, que o senhor assumiu o departamento, um departamento na Celebar, no Paraná Cidade, que nós já comentamos. E em 2020, no próprio ano, o senhor assumiu o presidente como presidente da Celebar. Qual é a satisfação de estar ocupando um cargo tão importante dentro do governo? Veja, como profissional, como pessoa, eu me sinto totalmente realizado. Ainda mais em uma empresa ímpar no país, é considerada uma das melhores empresas de tecnologias públicas do país, é a empresa pioneira. vou dizer que é quase o ápice de uma empresa de tecnologia, então, chegar aqui, eleva o currículo de qualquer um para outro patamar. Mas sei também das responsabilidades, a gente está falando aqui de soluções que impactam o cidadão, então, são soluções que a gente tem que pensar muito bem, é dinheiro público, e que a gente não pode deixar faltar e nem falhar nenhuma tecnologia. A gente atende hoje hospitais. Imagina a gente parar um sistema de hospital hoje, de SAMU, ou a própria segurança pública, que está fazendo um trabalho excepcional. Então, é gratificante, mas a gente sabe o peso que a gente carrega da responsabilidade em uma empresa de esporte. E a Celepar, também tem a preocupação do investimento em pesquisas, nas universidades? Tem esse trabalho também dedicado dentro da Celepar? Muito forte, e a gente está potencializando cada vez mais. Eu vou citar um exemplo do que a gente está fazendo e também já posso dizer que seremos pioneiros em soluções de inteligência artificial para o governo. Então, logo que eu assumi a presidência, eu criei um setor, uma coordenadoria de inteligência artificial. A gente está potencializando muito isso. Nós temos hoje 21 frentes já abertas falando em inteligência artificial nos serviços públicos. A gente está montando agora um setor de IoT, que é a internet das coisas, a questão de sensores, cidades inteligentes, sensores para tudo que é lado. Por pesquisa, no Brasil, pelo que eu vi, não tem nenhuma PROD trabalhando da maneira que a gente está trabalhando, nenhuma PROD. A PROD são as celepares dos outros estados, tá? A gente chama de PRODs. E a gente acredita que, em muito pouco tempo, hoje o mercado, você não consegue imaginar falar no mercado em grandes empresas sem ter inteligência no seu negócio. Inteligência é o que está sendo o grande diferencial para a concorrência no mercado. Então, a gente tem trabalhado forte em inteligência artificial, estamos colocando muito dinheiro, montando equipes especializadas, são pessoas de muito, muito poder técnico para que a gente possa agora não só entregar soluções, mas de repente começar a fazer preditividade. Hoje nós temos já robôs fazendo preditividades de quem vai perder a carteira de motorista, fazendo preditividade de quando vai precisar de uma ampola de alto custo. Aquela ampola aqui custa 200 mil reais. Eu não posso ter um armário cheio, mas também não posso deixar faltar que senão morre gente. Então, o trabalho disso... Bom, quem trabalha com TI estuda full time, né? Porque a tecnologia é quase impossível acompanhar a evolução. Mas como uma empresa como a Celepire é um porte muito grande, a gente tem pessoas especializadas em cada área que todo dia estão se atualizando e trazendo coisas novas para dentro. Nossa, eu ficaria a manhã inteira aqui conversando com o senhor, mas o nosso tempo está quase acabando. Eu gostaria que o senhor resumisse de modo simples para o nosso leitor o que as pessoas precisam saber da Celepar que ainda não entendem. Muito bom. Agradeço a oportunidade de a gente reverberar o nome da Celepar no Estado e que isso aqui é do povo, né? Isso aqui é de todos. Mas a Celepar é a empresa de tecnologia, pode ter certeza que no dia a dia das pessoas ela está em contato com a Celepar. Seja numa fila dos seus públicos, seja numa escola, seja numa polícia, seja num hospital, tem Celepar ali, tá? A gente comenta muito que às vezes até comendo uma carne você pode ter certeza que ali passou a Celepar em algum registro, em algum sistema de controle. Então a Celepar é a nossa empresa de inovação do Estado. Muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar tentando falar com o senhor quando tiver novas novidades da Celepar e sucesso no trabalho para a população, porque o seu sucesso é a retorno para a população do Paraná. Que bom. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, sempre à disposição e deixo aí como recado também que todos continuem se cuidando, a pandemia está aí, mas logo, logo isso vai passar e a gente vai voltar à vida normal. Esperamos. Até mais. Até mais. Até mais.